E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Herbert, sou cofundador da Kiazando junto com o Eduardo Finotti e hoje eu vou gravar mais uma aula aí pra vocês sobre como utilizar o Layout Inspector, né? Um cara que a gente utiliza bastante aí no Android, tá? É uma ferramenta que é considerada nova ainda no mercado, né? Pouca gente conhece ela, mas ela já vem aí pra agregar muito aí nos testes utilizando o Android, tá? Mais assim pra testes de forma nativa, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito até, né? Já um adendo aqui, eu acredito até que a gente consegue utilizar ela em alguns aplicativos híbridos, desde que você tenha o código do aplicativo, né? E consiga abrir ele pelo Android Studio, tá? Então só uma explicação também que talvez possa funcionar também pra aplicativos híbridos, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui já temos o nosso aplicativo Android aberto, né? Um aplicativo qualquer, tá? Esse é um app que a gente utiliza aqui nos nossos treinamentos, tá? Dentro da Kiazando. Esse app a gente mesmo criou, né? Pra quem não conhece, a gente tem um curso na pré-venda agora que vai até o final, começo do próximo mês. Então aproveitem e já compra na pré-venda porque o preço, ó, é bem reduzido do preço real dele, tá? Então nesse curso a gente aprende desde criar esse aplicativo, colocar a ID no aplicativo, inspecionar o aplicativo, colocar o GERC no aplicativo, configurar o do zero ao avançado que é com Cucumber, com Page Objects, né? Explicar o que é Page Objects. Então é um curso bem completo. Então eu acredito que possa agregar muito na vida de vocês, tá, pessoal? Então aproveitem nosso site lá, www.kiazando.com.br e já compra o curso de Express Android na pré-venda. Beleza? Então vamos lá. Aqui temos o nosso aplicativo, tá? A gente vai buildar aqui na parte superior, né? No nome do device, que chama Kiazando, é o nome do device. Então ele já build aqui, um aplicativo bem simples, uma telinha bem simples com login, né? Senha e um botão logar, tá bom? Aqui do lado inferior da tela, aqui a gente encontra vários comportamentos do próprio Android Studio, né? Então tem terminal, logcat, profiler, parte de build, parte de execuções, tá? E um cara aqui embaixo que importa bastante pra gente é esse cara aqui, o Layout Inspector. Então quando você builda e clica sobre o Layout Inspector, ele já abre essa telinha aqui pra gente, ó. Ele fica bem pequeno aqui, né? Quase não dá pra ver a tela em si, tá? Mas ele já abre a tela que você abriu aí no seu emulador. Então clicou no Layout Inspector, ele meio que espelha essa tela, certo? Então vamos lá. Como que eu faço pra ele aumentar esse cara aqui? É bem simples, só clicar em mais aqui, né? Que ele vai colocar um zoom pra vocês, tá? Então eu posso até aumentar um pouco mais aqui a tela, tá? E aqui a gente seleciona os elementos que no caso a gente quer inspecionar. Então pra que eu vou utilizar esse Layout Inspector? Pra quando você quiser identificar algum ID na tela, não quer ir pelo XML da tela no Android, né? Talvez o XML da tela tenha muitos atributos na tela, tem muitos elementos. Então fica um pouco mais difícil pra inspecionar. A gente pode utilizar esse Layout Inspector. Você não precisa utilizar nenhuma ferramenta externa. É do próprio Android Studio, já usa tudo dentro do Android Studio. Então isso facilita muito, né? Então esse Layout Inspector aqui do lado esquerdo, ele já mostra a hierarquia desse elemento, que no caso é um campo, né? E esse nome de campo aqui, ele já aparece aqui do lado esquerdo no elemento selecionado. Então por exemplo, Edit Text, né? Email Address é o nome do ID do campo, né? Então é o ID desse campo aqui. Se eu clicar, por exemplo, no lugar, ele é um Button First, né? Então aí, é assim que funciona, tá pessoal? É assim que a gente consegue inspecionar o elemento. E como que eu faço pra mudar de tela? Bem simples. Mudo aqui a tela, ele já muda automaticamente aqui no Layout Inspector. Você não precisa ficar dando refresh, você não precisa ficar fazendo nada desse tipo, tá? Simplesmente ao mudar aqui, ele já muda no próprio Layout Inspector. É, pontos positivos desse cara. É, a gente consegue, de uma forma muito mais leve, inspecionar os elementos, né? E a gente consegue, além de inspecionar os elementos, utilizar tudo isso dentro da própria ferramenta do Android Studio. Isso é mais interessante, porque o pessoal geralmente utiliza o Apple, né? Desktop, então é um pouco complicado pra configurar. Então aí você consegue já inspecionar aqui de uma facilidade melhor. E também, você não precisa utilizar o UI Automator Viewer, que é um outro inspector aí que a galera usa muito. E que às vezes dá problema em alguns Javas, né? Então, Java mais novo aí fica dando problema, tem que instalar 8, tem que instalar uma versão mais antiga. Então aqui não tem nada disso. Aqui simplesmente você abre seu Android Studio, builda o seu projeto, clica no Layout Inspector e tá feito a mágica. Beleza, pessoal? Então, essa aula é bem simples, bem rápida e bem objetiva pra vocês. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E também postem nos comentários o que vocês pretendem, né? Aprender aí pro futuro, tecnologia nova. Pode postar aí que a gente vai estar gravando alguns conteúdos pra vocês aí. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui! 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 Obrigado.